Bom dia, gente. Eu tô aqui na cozinha. Quero mostrar uma coisa pra vocês. E o beija-flor vai vir aqui pra pedir a aguinha, porque o bebedouro dele tá vazio. Olha ele, gente, pedindo água ali. Que coisa linda. Eu vou lá botar água pra ele. Gente, eu botei a aguinha lá do beija-flor. Não passou muito. Olha aí a chuvinha, olha. Tá chovendo. Tá bem bom, sabe? Tá fresquinho. E aí, pessoal? É o seguinte. Hoje a gente vai dar início a um projeto lá do meu quarto barra sala, né? Porque meu quarto agora é sala. E aí eu vou estar pintando todos os móveis. O vídeo vai ser gravado em várias etapas, vários dias, porque não dá pra fazer tudo de uma vez só, tá bom? Aí agora eu vou lá na sala pra explicar como é que vai ser essa arrumação. Vamos lá? Então, assim é como tá a sala, que eu já tinha deixado organizada, lembra? Mas, pessoal, essa disposição dos móveis tá me incomodando um pouco. Então, a gente vai trocar tudo de lugar e tá renovando alguns móveis aí com pintura. E lembra da parede que eu tinha falado pra vocês que ia pintar? Então, eu vou pintar de branco e vamos pintar as janelas também. Então, vai ser uma transformação total nesse ambiente, pessoal. E aí, vai ser assim. O sofá vai vir pra esse espaço. Esse aparador vai vir pra essa parede. E essa mesa vai vir pro lugar aqui desse sofá. E pra quem gosta de transformação, decoração, se inscreva no canal pra receber as notificações, gente. Porque tem muita coisa legal aqui. Então, não se esqueça de se inscrever. E aí O sofá vai vir pra essa parede. Baby, Baby You trying to play me out, baby Baby Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.